Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo essa linda bandeja aqui pra kit higiene com basezinha aqui, ó, de MDF. Ela é bem estruturada, olha que graça que ela ficou bem firminha e eu vou estar dando as dicas aí de materiais, sugestões de preço, de venda, tudo pra vocês, tá bom? Então, fica ligadinhos na lista de materiais. Bom, pra fazer essa bandeja, eu utilizei aqui uma base de MDF de 30 por 25 e ficou ótima, o tamanho ficou maravilhoso, tá, gente? Então, super recomendo aí vocês estarem comprando. E eu paguei R$ 7,16 nessa base, super barato, não é? Vou estar deixando aí o link da descrição do vídeo pra vocês, quem quiser estar comprando aí. Por que usar uma base de MDF ou acrílico? Ou tem até de espelhos super lindas por aí, né? Porque aqui você está economizando o seu tempo e está economizando dinheiro, porque pra fazer uma base quadradinha, bonitinha, você vai estar gastando aí mais ou menos um novelo de fio, e um novelo de fio é R$ 25, R$ 26, dependendo da marca, tá? Então, aqui você vai estar pagando apenas R$ 7,16, dependendo também do tamanho que você queira, né? Então, fica a dica aí pra vocês investirem. E outra coisa, né? Olha aí, gente, a firmeza que dá na peça, fica bem estruturadinho, fica bem bonito. Então, eu super recomendo vocês estarem comprando, fazendo com base de MDF, base de acrílico, tá bom? Então, você vai estar entregando aí um trabalho, né, perfeito para o seu cliente, tá bom, gente? Então, pega essa dica aí, tá? Outra coisa que eu utilizei foi este fio aqui, é o fio de malha. Vocês podem estar usando qualquer fio aí de sua preferência, não tem problema. Mas pra aula, eu utilizei essa cor, que é a azul bonde. Eu nunca tinha utilizado este fio, eu, na verdade, comprei ele, gente, porque foi a cor que a cliente pediu e eu não achei em outra marca. Então, na verdade, eu me obriguei a estar comprando essa marca, mas ela está aprovada. Quem quiser estar comprando aí, é maravilhosa, ela tem um brilho ótimo, tá? Então, vamos usar o azul bonde, é a cor azul bonde, código 01, acho que é isso, não sei se é para código, e o cinza, esse cinza aqui, tá? Então, pra nossa aula, vamos estar utilizando essas três cores, mas vocês podem estar fazendo com fio de qualquer marca, isso não tem problema, tá bom, gente? Vamos usar aqui uma tesourinha. Pra aula, eu utilizei aqui a agulha número 7 pra subir o sexto. E aqui, ó, usei uma agulha número 6 pra gente estar pegando, tá? Aqui, os pontos. Então, sempre vamos estar usando aqui, ó, uma agulhinha mais fina pra pegar os pontos. Bom, eu gostei de estar trabalhando com a agulha número 7, tá? Mas fica aí de sua preferência também, porque ele deixou o sexto bem firminho e bem fechadinho, olha, tá bom? Então, outra coisa que eu utilizei aqui, aí fica a critério de vocês, é claro, foi essa tagzinha com o nome da criança, tá? Isso daqui é de sua preferência, tá bom? Então, bora lá pra nossa aula. Beijinhos! Bom, gente, vou iniciar aqui, ó, com o fio cinza, cinza alumínio, tá? O código dele é o 39. Então, eu vou estar iniciando com ele e com a agulha número 6. Por quê? Porque eu tenho que passar aqui, ó, nesses buraquinhos. Então, se eu for fazer, olha, com a agulha número 7, não vai dar certo, tá vendo? Ela não vai passar aqui. Então, pra passar, pra pegar os pontos aqui, ó, nos buraquinhos, eu vou estar utilizando a agulha mais fina, tá? Então, esse kit maternidade que eu tô fazendo, ele vai ser pra um bebezinho, dois bebezinhos, chamado Arthur e Vicente. Então, aproveitando aí que eu vou estar fazendo essa encomenda, eu já vou estar gravando o vídeo aí pra vocês, tá? Então, aqui é o que eu vou fazer. Pego o fio, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é que vocês sempre deixem o fio de malha solto. Qualquer fio que vocês for trabalharem aí, qualquer marca, tá? Deixem aqui o fio de vocês soltinho aqui, ó, na bancada. Esse daqui, ó, ele tem um pouquinho de elastano, tá? Olha, ele estica um pouquinho. Então, muito cuidado na hora de trabalhar com ele. Então, vocês sabem que o fio de malha, você não pode apertar o ponto, que se não dá, fica torto, fica horrível aí a sua peça. Então, vamos começar. É, você vai pegar qualquer buraquinho, qualquer lado, tá? E eu vou tá pegando aqui, ó. Vou puxar o fio, tá? E já vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Tá? Tá vendo que eu não aperto o ponto, tá vendo, ó? E agora, este fiozinho aqui, ó, que vem do novelo, tá vendo? Eu vou pegar ele junto com esse. Daí, eu já vou fazer junto, tá? Pra ir arrematando ele, pra ficar bem seguro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer pontos baixos nos furinhos, tá? Ó, não aperta muito o fio. Trabalha aí lentamente, não tenha pressa. Tá vendo, ó? Tenta deixar os pontinhos tudo do mesmo jeito. E eu já tô pegando esse fio junto, tá vendo? E já vai arrematando ele, olha. Tá vendo? Pode fazer tranquilamente. Tá? Por todos os furinhos. Cuidado pra não pular, tá, gente? Cuidado pra não pular. Bom, vamos seguindo, fazendo pontos baixos, tá? Tá vendo que ele tá ficando tudo, ó, do mesmo tamanho. Então, cuidem. Trabalhar com fio de malha, você tem que ter paciência, cuidado. Tá bom, gente? Por isso que eu tô aqui ensinando com bastante calma pra vocês pegarem direitinho aí e não ter dificuldades, tá bom? Chegamos aqui no canto, você vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui dentro dois pontos baixos, ó. Um... E dois, tá? Fiz aqui, ó. Pra quê? Pra fazer a curvinha, tá? Se não, ele vai ficar repuxado, vai ficar torto aí o seu cesto, tá bom? Então, vamos seguindo, fazendo pontos baixos em todos os furinhos. Chegou no cantinho, você vai fazer dois pontos baixos, tá? Aí, é só seguir fazendo pontos baixos em cada furinho, um ponto baixo em cada furinho. Chegou aqui no canto, dois pontos baixos. Vou fazer aqui até chegar aqui nesta carreira com vocês do início, tá bom? E vamos fazer junto. Então, não tem segredo, tá? Vai fazendo pontos baixos nos furinhos. Chegou no cantinho aqui, ó. Você vai seguindo, fazendo aqui. Faz dois pontos baixos, vai seguindo, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo em cada furinho. Então, não tem segredo. Vou tá fazendo o meu aqui, já retorno com vocês. Bom, fiz aqui, ó, em toda a volta, tá vendo? As laterais ficaram tudo certinho, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou cortar aqui o fio, pra ficar mais fácil, tá? Pra gente estar trabalhando. Então, eu vou estar aqui trabalhando. Bom, agora eu vou estar cortando aqui, ó, um pedacinho só do fio, tá? Vou puxar ele. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho, tá vendo? Ó, nessa alcinha aqui do lado, tá vendo? Olha aqui, gente. Primeiro pontinho, venho aqui atrás e vou puxar este fio lá para trás. Venho nesse penúltimo ponto aqui, ó, que você fez. Venho aqui, ó, no meio dessa correntinha e puxo o fio lá para trás. Tá vendo, ó? Ele fica um acabamento bem bonitinho. Tá? Esquece essa parte. Vou pegar aqui, ó, um outro lado pra estar subindo o meu cesto. Esse lado aqui, depois, eu vou estar arrematando ele junto com o outro fio, tá? Então, agora, nós vamos estar fazendo a subida do cesto, tá? Da bandeja. Vamos trabalhar, então, vamos trocar de agulha. Vamos trabalhar com a agulha número sete. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui em qualquer lugar, tá? Pode trabalhar aqui em qualquer dos lados, tá? Só não comece pelo canto, mas as laterais você pode estar trabalhando tranquilamente. Venho aqui, ó, nessa alcinha de fora, tá vendo? Não essa daqui, a de fora. E essa bolinha, tá? Você pega a bolinha junto. Tá vendo, ó? A alcinha e a bolinha. Vamos pegar aqui o fio. E vamos fazer aqui, ó, uma corrente, tá? Agora, nós vamos fazer isso por toda a volta da nossa bandeja, tá? Alcinha, bolinha. E já vou arrematar esse fiozinho aqui, ó. E um ponto baixo. E um ponto baixo, tá? Alcinha. Bolinha. E um ponto baixo. Tá? Alcinha. Bolinha. E um ponto baixo. E um ponto baixo. Tá? Então, eu vou tá fazendo isso, gente, por toda a lateral. Aqui no canto vai ser a mesma coisa, tá? Chegando aqui aonde eu deixei esse fiozinho, eu volto com vocês só pra fazer junto, tá bom? Mas é só pegar essa alcinha e a bolinha, fazer um ponto baixo, tá? Aqui, ó, você fez uns três pontos, quatro pontos, você já pode tá cortando o fiozinho, tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui, já retorno com vocês. Bom, cheguei aqui, ó, aonde eu tinha deixado o fiozinho solto, aí você só vai trabalhar com ele embaixo aqui, ó, tá? Você vai pegar ele quando você for dar a laçadinha, tá? Deixei aqui, ó, pra fazer junto com vocês. Então, eu venho aqui, vou ali na bolinha, tá? E levanto o ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, daí eu já vou segurando ele junto, ó. Venho aqui, vou na bolinha. E pego ele. Tá vendo? Aí, ele vai ficando arrematadinho aqui junto, tá? Repara, olha que bonito que tá ficando. E ele já vai tomando forma, ó, pra subir, tá vendo? E ele fica com o acabamento aqui, ó, bem bonitinho. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fica com o acabamento bem lindo, os cantinhos, ó. Tá? Tá vendo, ó? Fica bem bonito mesmo. Os cantinhos aqui com o acabamento aí, perfeito. Eu gosto de tá usando a base de MDF, por isso, né? Dá uma base aí perfeita e bem firminha. Então, vou tá continuando fazendo aqui e já retorno com vocês pra gente estar continuando, tá bom? Bom, gente, finalizei aqui, olha que perfeito que ficou, tudo retinho, tudo no lugar, olha que lindo. Tá vendo? Ele fica com um acabamento maravilhoso. Olha isso, perfeito, tá? Então, finalizei aqui, é, este modelinho, então, eu vou tá trocando de cor já, tá? Então, o que eu vou fazer, como eu fiz aqui no início pra subir, vou cortar este fiozinho e daí vamos estar trabalhando com a cor branca, tá? Então, eu puxo aqui e vou fazer o esqueminha, tá? Venho aqui, ó, levo lá para trás, tá? Nada de puxar muito. Venho aqui, levo ele lá para trás, tá? Olha, ó, ele fica com acabamento bem bonitinho. E depois, este fiozinho, quando você chegar aqui, você vai tá arrematando ele junto, tá? Então, pra começar com a outra cor, eu vou vir aqui, ó, nessa outra lateral, tá? Então, é só você pegar a cor branca, tá? E agora, nós vamos fazer aqui pontos baixos centrados pra subir a bandeja, tá? Então, vem aqui, ó, no meio do ponto, tá? Que eu trabalhei, tá vendo? No meio, ó, bem no meio. Vou pegar este fio e vou trazer pra cá, olha. Agora, aqui, eu faço uma corrente, tá? Venho no próximo, bem no meio, no meio. Saio lá atrás e já vou arrematando este fiozinho branco, tá? Olha. Trago ele e faço um ponto baixo. Tá? Deixa os seus fiozinhos soltos pra não te atrapalhar, pra você não puxar o fio. E sempre vai ajeitando os pontinhos. Vou fazer mais uma vez aqui. Bem no meio, tá? Ó, eu saio lá atrás, tá vendo, ó? Sempre ele passa por debaixo, ó. Ele sempre passa por debaixo dessa bolinha. Tá vendo? Daí, eu pego o fio e trago. E faço aqui um ponto baixo. Tá vendo? Vou fazer novamente. Venho bem no meio. Saio lá atrás. Pego o ponto, o fio. Trago pra frente. E faço aqui um ponto baixo, tá? Então, não tem segredo, gente, nenhum. Você vai fazer os pontos, tá? Baixo, centrado, sempre no meinho, tá? Neste meinho aqui, ó. Tá vendo que ele forma um Vzinho? Então, você vai fazer nesse meinho, por toda a volta, tá? Então, é só seguir. Nos cantinhos, também, a mesma coisa. Então, é só seguir fazendo pontos baixos, centrado, por toda a volta. Eu vou tá fazendo e já retorno com vocês. Então, sempre fazendo aqui, ó, no meinho do ponto. Aqui, ó, no meinho do ponto. Ponto baixo, centrado. Bom, gente, finalizei aqui. Olha que lindo que tá ficando, tá vendo? Bem certinho, bem estruturado. E aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vamos puxar o fio, tá? Vamos cortar. Que eu não vou estar mais trabalhando com o branco. Vou puxar aqui, ó. E vou fazer aquele fechamento que eu ensinei anteriormente, tá? Se ficou com dúvida, por favor, volte o vídeo. E veja quantas vezes vocês quiserem até aprender, tá, gente? Sempre faça isso. Então, aqui eu vou tá fazendo o fechamento. E agora, eu vou estar trabalhando, gente, com essa cor aqui, ó. Tá? Olha. Com essa cor. Essa cor aqui é a azul bonde, tá? Então, eu vou tá trabalhando com ela. Ela muda um pouquinho. Ela não é assim, ó. Esse azul, piscina, ele puxa mais pro verde. Engraçado, né? Que aqui, na câmera, ela muda de cor. Mas, agora, eu vou tá fazendo aqui a troca de cor. Vou tá fazendo o fechamento. E vou tá fazendo aqui com ela. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou, quando eu tiver finalizando a carreira, aí eu volto com vocês. Porque daí, eu vou tá ensinando vocês a tá fazendo o fechamento. Quando você não vai fazer troca de cor nenhuma. Quando vai seguir por mais carreiras, tá? Então, é só fazer o fechamento aqui. Começa lá por um outro lado, por uma outra lateral, com a outra cor. Faz a correntinha e faz ponto baixo centrado por toda a volta. Vou tá fazendo o meu e retorno com vocês, tá bom? Bom, cheguei aqui no final. Como não vai ser feita mais a troca de cor aqui. Eu vou tá ensinando vocês a fazer o fechamento invisível, tá? Se você for fazer um sexto de uma cor só, aí você vai seguir fazendo isso, tá? A cada finalização de uma carreira. Então, eu coloco o fio aqui, ó, no início da carreira, tá vendo? Nessa alcinha aqui, ó, do lado dela, tá vendo? Pego esse fio, essa alcinha, levo lá para trás, tá? Ó, saí aqui atrás. Seguro. Vem aqui, ó, no pontinho, no primeiro pontinho, tá? Que eu tinha começado a carreira. Vou introduzir a agulha bem no meio, tá? Eu saio lá atrás. Agora, eu venho, pego esse fio e trago pra frente, tá? E vou ficar com essas duas alcinhas. Ajeito e faço aqui um ponto baixo, tá? E é só seguir fazendo isso, gente, por toda a volta. Aí, vai fazendo ponto baixo centrado. Tá vendo? Ó, tenta deixar essa alcinha aqui, ó, bem apertadinha, bem fechadinha aqui. Não aperta muito, tá? Só não deixe solta aqui. Aí, eu já vou arrumar ela, tá? Então, é só seguir fazendo pontos baixos centrados, tá? Vai cuidando, não puxa muito o fio pra ele não, seu cesto não ficar torto, tá? Então, é só seguir fazendo pontos baixos centrados por toda a volta da sua bandeja, tá? E você vai fazer isso por mais duas carreirinhas. Então, nós vamos ter fecha bonitinho. Antes de fechar aqui, eu volto com vocês pra tá explicando aqui o acabamento certinho, tá? Olha que lindo que ele tá ficando. Perfeito. Bom, finalizei, então, aqui. Foram três carreiras. Uma, duas, três, tá? Agora, vamos fazer aqui o fechamento invisível, tá? Vou puxar o fiozinho aqui. Vem aqui, ó, no último pontinho. Levo o fiozinho lá para trás. Não puxa muito esse fiozinho pra não ficar feio. Levo lá para trás, tá? Agora, você vai fazer o seguinte. Preste bem atenção aqui, tá? Cuidado pra não escapar. Você vem aqui, ó, neste primeiro ponto, né? Da onde você começou a carreira. Vem bem no meio, tá? E já ponha essa alcinha aqui, ó, aqui dentro. Pega o fio lá que vem do novelo. E traz pra frente. Trouxe pra frente, você vem aqui, ó, no próximo. Não no meio mais, tá? Você vem aqui, ó, neste espaço. E puxa o fio. E já tira ele dentro da alcinha. Vou fazer mais uma vez aqui. Venha neste espaço. Introduz a agulha. Puxa o fio. Ficamos aqui com duas alcinhas. Aí, você vem direto e passa ele por dentro dessa alcinha. Tá? Vamos fazer mais uma vez junto. Venho nesse espaço, não no meio. Neste espaço. Puxa o fio. E trago pra dentro dessa alcinha. Isso daqui, gente, se chama ponto baixíssimo. Tá? Pontos baixíssimos. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta do cesto. E ele vai ficar um acabamento, olha, bem bonitinho. Deixa aí seu cesto perfeito. A sua bandeja perfeita. Olha como ele deixa. Ele fica aqui, ó. Um acabamento maravilhoso. Tá? Então, é só seguir isso fazendo por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, no último, eu retorno com vocês. Tá bom? Então, finalizei aqui. Fiz, olha, por toda a volta. Eu gosto de fazer isso, que ele deixa aqui, ó. A parte de cima bem estruturadinha, bem firminha, tá? Então, aqui agora eu vou estar cortando o pedaço do fio, tá? Não precisa ser longo. Só um pedacinho aqui, ó. Descortar. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha. E nessa alcinha. E puxo o fio lá para trás. Tá vendo? Olha, ele fica bem fechadinho. O que eu faço agora? Trago ele, ó, nessa alcinha aqui, ó. Eu trago lá para trás. Opa! Tá? Fica bem fechadinho. E agora, eu vou estar escondendo esse fiozinho, ó, por dentro, tá? Eu pego uma agulha de tapeceiro. E vou escondendo ele por dentro. Você pode estar passando um pinguinho de cola também, que daí não tem perigo de escapar. Tá? Olha, fica bem certinho. Bem bonitinho mesmo. Aí, você vai agitando, tá? Então, é isso, pessoal. A nossa bandeja ficou pronta, tá? Ela fica bem estruturadinha. Olha que linda. Aqui, eu já até coloquei o nome do bebê. Olha que lindo. Esse aqui é em acrílico, tá? Vou deixar aí no link da descrição o lugar que eu compro, tá? Olha que lindo que ficou. E aqui vai para o bebezinho Arthur. Olha que lindo que ficou a nossa bandejinha. Bem estruturadinha, bem firminha. Por isso que eu gosto aí de estar usando a base de MDF. Aí, vocês vão ajeitando, vão deixando, arrumando os cantinhos aqui, ó. Deixa ela bem bonitinha, tá bom? A sugestão de preço, tá, gente? Vocês podem estar vendendo ela, é só a bandeja, tá? Por 80 reais, tá? Ela é bem estruturadinha, com a base de MDF. Então, vale a pena e vale bastante, tá? Então, não tenha medo aí de passar o preço para o cliente, tá bom, gente? Olha que capricho, olha que lindo. Então, vamos aí valorizar o nosso trabalho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que eu vou estar trazendo por aqui, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.